Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para todos vocês aí que me acompanham. Para quem não conhece, sou médico veterinário, trabalho com pequenos animais há muitos anos. Agora estou aqui na internet, no YouTube, no Instagram, divulgando conteúdo e ensinando vocês, tutores, médicos e estudantes a entenderem mais sobre medicina veterinária. E nesse vídeo eu vou te falar as doenças do famoso Tudol. Pudol, que a gente gosta de chamar de Tudol porque é uma raça muito característica de várias doenças. Para quem não sabe, eu sou gaúcho, por isso que estou tomando chimarrão aqui, sempre com chimarrão nos vídeos. E nesse vídeo eu vou te ensinar, vou te explicar possíveis doenças mais predispostas dessa raça. De repente tu aí que está me assistindo, quer ter um Pudol, já teve um Pudol. Então eu vou abrir um pouco a tua cabeça para tu pensar nesse lado aí das doenças. Mas antes eu preciso que tu te inscreva aqui embaixo. Por favor, te inscreve aqui embaixo no canal. Dá um like no vídeo também, que é muito importante para a gente que produz conteúdo para a internet. Comecei o vídeo de pé, mas estou sentando para ficar mais fácil para explicar para vocês essas doenças aí, que são muito comuns. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também os outros vídeos de outras raças. Já fiz de linguiçinha, já fiz também de Pugs. Então assiste aqui embaixo na descrição depois que tu finalizar esse vídeo aqui, tá? Gente, então vamos começar com o vídeo. A primeira doença, uma doença muito característica, que atualmente a gente chama de doença depois de estudos, é a famosa doença periodontal. O que é isso? O famoso tártaro. Muitas vezes, quando o tártaro chega num estado, chega num nível muito grave, pode ocorrer uma fístula, que é o quê? Uma conexão da cavidade oral para a cavidade nasal. Muitas vezes a ferida até fica exposta para fora, aqui da bochecha, do lado do focinho do teu Pudol. Então, doença periodontal, tártaro, é muito comum. Mal hálito dos pacientes. Então aí tu tem que te preparar que, claro que não é uma doença apenas dos Pudols, mas é uma doença característica. Tu tem que ficar de olho, tem que fazer uma limpeza dos dentes desse teu paciente, desse teu pet, né? De repente tu é tutor que está me assistindo. Então fica preparado que, provavelmente, ele vai ter bastante tártaro. Então revisões periódicas seria bem interessante, tá? E, paralelo a essa doença dos tártaros, vocês médicos, veterinários, tem que entender uma coisa. O tártaro, as bactérias aí da boca, elas têm tropismo pelo quê? Pelas válvulas do coração. Parece estranho, né? De repente tu nunca escutou isso. Mas sim, as bactérias da boca têm tropismo pelas válvulas do coração. Quais são as válvulas? Válvula mitral, né? Válvula tricúspite, bicúspite, que a galera gosta de chamar também, tem esses dois nomes. Então as bactérias começam a migrar pra essa válvula e começa a ter aquela degeneração mixomatosa, aquela degeneração na válvula. O paciente começa, pode ter edema, pode ter tosse, porque o coração fica muito grande, né? Uma cara de omegalia. Então tudo isso tem que ser avaliado. De repente teu poodle tem mais de 10 anos, tem 15 anos, tem poodle que vive mais de 20 anos. Por isso que a gente chama de Tudol. É uma raça que não tem uma doença, né? Uma doença predisposta característica. É uma raça que tem várias doenças, que nós na medicina veterinária chamamos de Tudol. E é uma raça que mantém muito veterinário empregado. Sabe por quê? Pensa aí. É uma raça que tá sempre indo no médico veterinário, tá sempre indo no hospital, na clínica. Porque provavelmente ele vai ter essas doenças. Por isso que o Pudol dura bastante. Pra quem não sabe, as raças aí que são feitas em criadouros, de repente tu cruza uma com outra, uma com uma, forma uma raça nova. Esses animais que tem uma raça muito característica tendem a ter doenças predispostas. Como é o caso do linguicinha. Como é o caso do pão, que eu deixei o vídeo aqui embaixo, recomendo que vocês assistam. O caso do Pudol também. É uma variação muito genética, é um cão muito específico. De repente o CRD, o sem raça definida, os vira-latas, eles têm mais anticorpos porque eles não são de uma raça só. São várias raças juntas, fazendo com que o sistema imune, que a genética desse animal seja mais forte. Por isso que ele não tem doenças específicas. Nas raças, a gente sim, com estudo, com rotina, a gente entende. Olha, vai ter essa doença, pode ter essa doença, é mais predisposto. Não é igual os felinos, os gatos brancos. Eles têm uma doença também muito característica, que vai ser assunto para outro vídeo. Então já aproveita para te inscrever aqui embaixo para receber esses vídeos. De repente tu é estudante, tu é médico veterinário, tu é tutor, que pensa em ter um gato, pensa em ter um cão. Assiste meus vídeos aqui que tu vai aprender. Para tu não te deparar com uma situação delicada e não saber o que fazer. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não, tu está aprendendo comigo aqui. Está aprendendo comigo, estudando diariamente. Outra doença, muito comum. Insuficiência renal. Esses animais com o longo da vida, uma insuficiência renal crônica, que a gente chama. É uma doença caracterizada principalmente pelos índices. Não conseguem excretar os metabólicos tóxicos, como creatinina, ureia. Começa a ter uma perda da proteína pela urina. Então esse é um assunto mais detalhado que tu tem que estudar em exames. Olha só, tem até uns tubos aqui para a galera da medicina. Uns tubos de coleta. Tubo verde, tubo cinza, tubo azul. Esses tubos aqui a gente coleta o sangue, manda para o laboratório e tem que saber interpretar. Eu vou até deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também, um link de um guia de alteração de exames laboratoriais. Para tu aí, estudante, médico, saber entender e interpretar os exames que tu recebe no teu consultório. Tu recebe na tua clínica. Mandou, coletou o sangue e mandou para o laboratório. Qual o resultado? Como descobrir uma doença? Nesse guia ele te mostra tudo isso. Está aqui na descrição do vídeo. A segunda edição conta com mais de 100 páginas, exercícios também. Recomendação para vocês. Então, essa insuficiência renal, ela é muito característica. Porque o paciente começa a ter um hálito urênico, úlceras na boca também, para de se alimentar. Uma doença bem severa aí que é esperada nessa raça também. Então, de repente, tu aí tem um pudor. Recomendo que tu vá para uma clínica, vá para um médico veterinário. Para ele fazer uma anamnese, fazer exames físicos. Pedir exames para diagnosticar o quanto antes essas possíveis doenças. Porque o pudor a gente sabe que dura muito tempo. Não vai ser uma vez que tu vai atender o pudor. Deixe aí nos comentários se tu já atendeu um pudor. Se tu conhece essa raça. Se essa raça aí já passou muito pelo teu consultório. Quero saber a opinião de vocês. Quero saber a rotina de vocês também. Deixe aqui nos comentários a tua opinião sobre o vídeo. Qual raça que tu quer que eu faça um vídeo? Mais outro vídeo dessa série aí. Que eu fiz até uma playlist. Que é um vídeo muito interessante para ajudar vocês. Certo, galera? Tamo junto. Ó, finalizando o meu mate aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.